11 itens estavam na ordem do dia da 91ª Sessão Ordinária na Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos a eles. Item 1 da ordem do dia. Redação final do projeto de lei nº 728-15. Autorito do deputado Evandro Júnior, concede o título de utilidade pública à Associação dos Pequenos Produtores e Moradores do Bairro de Salto Fogueira. Votaremos em redação final. Deputados que apoiam, permanecem como estão, apoiado. Aprovado. Item nº 2, relação final do projeto de lei nº 335-17. Autoria do deputado Cláudio Pereira. Institui o dia da concessão e prevenção do síndrome alcoólico afetal. Votação simbólica. Os deputados que apoiam, permanecem como estão, aprovado. Item 3 da pauta, por favor, agora na nossa maquininha. Segundo a discussão do projeto de lei nº 247-15. Autoria do deputado Missionário Arruda. Ricardo Arruda. Dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação pelas empresas de adquirentes de máquinas de cartões de crédito e débito, adaptadas para pessoas com deficiência visual. Pareceres favoráveis à CCJ, Comissão de Defesa do Consumidor e Comissão da Indústria, Comércio, Emprego e Renda. Emenda da CCJ, Emenda da Comissão de Indústria e Comércio e Substitivo Geral de Plenário, com parecer favorável à CCJ. Portanto, senhores deputados, votaremos agora o Substitivo Geral. Em discussão, em votação, votando. Encerrada a votação. 42 votos sim, projeto aprovado. Item nº 4 da pauta. Segundo a discussão do projeto de lei nº 34-17. Autoria da deputada Maria Vitória. Institui a rota turística dos parques do Paraná. Pareceres favoráveis à CCJ, Comissão de Turismo e Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. Emenda da Comissão de Turismo, com parecer favorável à CCJ. Emenda de Plenário, com parecer favorável à CCJ. Vamos discutir nesse turno o projeto ressalvado às emendas. Em discussão, em votação, votando. Em encerrada a votação. 36 votos sim, projeto ressalvado à emenda aprovado. Votaremos agora as emendas, senhores deputados, do item 4. Em discussão, em votação, votando. Em encerrada a votação. 41 votos sim, aprovadas as emendas. Item nº 5 da pauta. Segundo a discussão do projeto de lei nº 92-17. Autoria da deputada Adelino Ribeiro. Altera a lei nº 13.964, de 20 de dezembro de 2002. Que concede desconto em 50% em eventos culturais e artísticos para doadores de sangue. Pareceres favoráveis à CCJ, Comissão de Cultura e Comissão de Saúde Pública. Em discussão, projeto. Em votação, votando. Encerrada a votação. 36 votos sim, projeto aprovado. Em item 6 da pauta. Segundo a discussão do projeto de lei nº 105-17. Autoria do deputado Guto Silva. Institui o prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia, governador José Richa. Pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. Substitivo geral da CCJ. Em discussão, o substitivo geral. Agora votaremos o substitivo geral. Em discussão, projeto. Só queria pedir a gentileza, se for possível deixar, pelo menos registrado nas notas taquigráficas, o meu voto favorável no projeto anterior, porque eu não consegui votar pela maquininha. Será devidamente registrado, deputado Márcio. Obrigado, deputado Pacheco. Em discussão e votação, votando. Encerrada a votação. 37 votos sim, projeto aprovado. Número 87 da pauta. Segundo discussão do projeto de lei, nº 341-17, turista, deputado Tercílio Turini. Concede o título de utilidade pública, casa acolhedora, mãe e senhora de todos os povos. Concede o município de Londrina. Pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Em discussão, projeto. Em votação, votando. É encerrada a votação. 35 votos, projeto aprovado. Número 8 da pauta. Segundo discussão do projeto de lei, nº 372-17, autoria do deputado Schiavenato. Concede o título de utilidade pública, associação diamantense de agricultura familiar, consério do município de Diamante do Oeste. Pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Em discussão, projeto. Em votação, votando. É encerrada a votação. 41 votos, sim. Projeto aprovado. Item número 9 da pauta. Primeira discussão do projeto de lei, nº 239-17, autoria do deputado Evandro Araújo. Concede o título de utilidade pública, associação de proteção e assistência aos condenados a PAC. Concede o município de Santo Antônio da Platina. Pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Segurança Pública. Em discussão, projeto. Em votação, votando. Encerrada a votação. 41 votos, sim. Projeto aprovado. Item número 10 da pauta. Primeira discussão do projeto de lei, 356-17, autoria do Poder Executivo. Mensagem nº 23, 2017. Regulamenta os artigos 101 e 105 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Inseridas pela Emenda Constitucional Federal, nº 94, de dezembro de 2016, e da Autos Providências. Pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Finanças e Tributação. Substitutivo geral da CCJ. Em discussão, projeto. Em votação. Votando. Encerrada a votação. 37 votos, sim. Projeto aprovado. Item número 11 da pauta. Primeira discussão do projeto de lei, nº 441-17, autoria do deputado Ademar Traiano. Concede o título de utilidade pública à Associação Produtora dos Animais São Francisco de Assis, conserida ao município de Prudentópolis. Pareceres favoráveis à CCJ e Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Produção dos Animais. Em discussão, projeto. Em votação. Votando. Em votação. Encerrada a votação. 36 votos, sim. Projeto aprovado. Uma nova sessão foi marcada para esta quarta-feira, no horário regimental. Mais informações você pode conferir no site da Assembleia Legislativa e nas mídias sociais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.